Que perseguição! E tudo começou tão bem! Vejamos o que acontece quando as férias não vão como planejado. As fronteiras estão finalmente abertas! Isso é um ótimo motivo pra quebrar o cofrinho. Tem uma fortuna aqui! Mas nós temos que gastar nosso dinheiro sabiamente. Tudo bem, vamos fazer nossas aventuras. Chegou o momento da viagem. Maldivas, aqui vamos nós! Primeiro o aeroporto, então... Olá férias! Aeroportos tem uma atmosfera especial. Cheira a tempo livre e compras livres de impostos. Pra que lado você acha que devemos ir? Só não se perca! Aguenta firme, nós não podemos perder nosso voo. Mas parece que Julia se distraiu com as mídias sociais. Hum, será que eu realmente vou ficar numa cabana privada perto do oceano? Estou indo, Alice! Pera, essa não é a Alice! Ei, onde você tá? Ah, ok, eu realmente tô perdida. Mas a Alice já está no lugar. Lá no terminal correto. Tenho que correr. Ups! Ela pegou a mala errada. Isso é o que acontece quando você tá com pressa. Aquele cara ali pode usar o biquíni dela. Isso vai ensiná-la sobre se distrair. Há muito tempo antes do embarque. Tô com sede. Coca-Cola parece perfeito agora, certo? Julia, quer um pouco? Onde tá ela? Julia! Onde ela foi? As meninas estão andando por todo o aeroporto procurando uma pela outra. Ei, ei! Não vai! Finalmente se encontraram. Suas preocupações acabaram. Suas férias quase foram arruinadas. Ok, ainda não estamos atrasadas pro voo. Nessa direção. E durante o voo, nós podemos sonhar com o sol brilhando e a areia de praia. É tão lindo. Tão maravilhoso. Um pouso suave e estamos lá. Eba! Você tem certeza que estamos na Maldivas? Não é como eu imaginei. Tá tão vazio aqui. E tão quieto. Me lembra das visitas da minha avó. As meninas não estão se sentindo bem. Ok, ao menos um ser vivo. Elas vão ter que explicar pra onde estão indo. Gaivotas, luz do sol, ondas. De qualquer forma, pra praia. E ao final, o dinheiro resolveu os problemas delas. Aonde quer que você deseje ir. Nós só temos que carregar as bagagens no porta-malas. Mas o motorista parece relutante. O que tem ali? Lança, máscara e pá. Isso é bem suspeito. Mas as meninas estão tão empolgadas com a chegada de suas férias. Que apenas ignoram qualquer coisa estranha. As malas podem ir na frente do carro. Agora explique novamente que precisamos ir pra praia. Elas não são boas com mímica. Honestamente, é um lugar bem estranho. Aqui definitivamente não é Maldivas. Não há dúvidas. Algo deu errado. Onde estamos? E a questão mais importante. Como saímos daqui? Alice e Júlia decidem ir direto pra estrada. Nenhuma areia branca ou oceano azul à vista. Nós deveríamos sair daqui. Essa caveira claramente é um mau sinal. Nós temos que pegar um carro e voltar pro aeroporto. Sério? Ainda acredito em pegar a carona? Mesmo assim, Júlia não consegue parar um carro. Algumas horas se passam sem carros à vista. E a esperança de chegar às Maldivas vai se esvaziando. Isso é inútil. Vamos embora. Veja, há uma placa. Isso é um bom sinal. Significa que tem uma cidade por perto. Deve ter um aeroporto lá. Turipuca. O quê? O que tá escrito? Acho que você não devia confiar em placas com inscrições confusas. Especialmente se há ratos pendurados nelas. Mas Júlia tem grandes planos pro rato. Alice, cubra sua cabeça. O sol tá muito quente. Ai, Júlia! Isso não é hora pra pegadinhas. Eu acho que a placa não levava pra cidade. E nem mesmo pra uma vila. Alice e Júlia estão na floresta. Que azar. E não tem sinal de telefone por aqui. Isso não é o tipo de férias que as meninas sonharam. Elas podiam ver paisagens assim em casa. Elas não deveriam ter trazido com elas dez malas e cinco chapéus chiques. Mas há insetos gigantescos. Parece que Alice achou um jeito de se vingar pela pegadinha com o rato. Mas Alice não se importa. Ou será que ela tem habilidades de atuação muito grandes? Mas é hora de esquecer da nossa briga e sair da selva. Que barulho é esse? Ficar em presas na floresta foi só metade do problema. O problema real é a lança. Corram por suas vidas! E aqui está a fonte de todas as suas aflições. Quem são eles? O que está acontecendo? Isso não parece turismo pra visitantes. De jeito nenhum. Será que eles vieram soltar ela? Não! Eles a prenderam num tronco. É mais fácil carregar ela agora. Wow! Ele é meio assustador. É perigoso tentar negociar. Pobre Alice está completamente sozinha. Ela precisa ajudar a amiga dela. Eu acho que tem um spray de pimenta na mala. Pode funcionar. Hum, um terno? Eu não pus isso na mala. Ai, eu preciso criar outro plano. A propósito, o dono da mala está na mesma situação. Ele provavelmente agora está vestindo uma saia e uma regatinha em alguma reunião importante. Ele está fofo, mas vai contra o código de vestimenta. Como ele vai explicar pro escritório inteiro que ele apenas confundiu as malas? Tanto faz. Voltemos a Julia. Ela foi presa a uma árvore. É assustador imaginar qual é o plano de seus sequestradores. Eles irão comê-la? Sacrificá-la? As duas opções parecem ruins. Isso é tão arrepiante. E parece que eles não comem faz tempo. Comer pessoas é horrível. Não grita. Parece que eles decidiram temperar seus pratos com alho. Mas eles precisam de uma folha de louro pra deixar o gosto melhor. O líder manda alguém buscar temperos. E Alice acompanha. Ela decide fazer uma espionagem. É um disfarce ruim, mas tá funcionando. Enquanto o inimigo está distraído, vá pro nocaute. Eu não fui pra escola de escoteiros à toa. Agora estamos trabalhando com disfarce. Ela precisa se infiltrar no território inimigo usando a máscara que ela tem. Alice realmente quer ajudar a sua amiga. Pssst, Júlia, tô bem aqui. Pra parecer real, ela tem que se camuflar. Alice tá fazendo um ótimo trabalho. Agora distrai-as de alguma forma. Papel higiênico tá bom. Essa é a única coisa útil nessa mala. Funcionou. Que sorte. Eu acho que papel higiênico é bem legal. Assim é como eu reagi no lançamento do novo iPhone. Hora de libertar Júlia. Corre pra longe, enquanto os caras estão distraídos com papel higiênico. Ah, isso não foi muito agradável. Ela não ficou livre por muito tempo. Correr pra onde? Estamos cercadas. Olha lá, um armazém de papel higiênico. Depressa, Alice. Mas parece que a guerreira principal é esperta. A tribo inteira tá caçando as meninas. Eles não estavam esperando por isso. Ah, eu espero que eles não nos peguem. Ah, não! O que acontece a seguir? Você gostou do nosso novo vídeo? Você acha que as meninas conseguirão realizar sua viagem dos sonhos? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e clica no sininho pra não perder a continuação dessa história. Aqui no Trum Trum Salete. Tchau, tchau.